Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus 5 itens queridinhos do momento, aqueles itens indispensáveis que eu estou amando, tá bom? Tentei separar produtos aleatórios pra não ficar muito chato, mostrando só produtos de beleza, enfim. Separei o item de alimento, separei dois de maquiagem, separei um de cuidados especiais, cuidados básicos quer dizer, cuidados especiais é ótimo. E um item de vestuário, ok? Espero muito que vocês gostem e se você quiser saber quais são esses meus 5 itens indispensáveis do momento, é só continuar assistindo o vídeo. Meus amores, eu não separei os produtos por uma ordem, do maior para o menor, enfim. Vou pegando o produto e vou falando dele pra vocês, ok? Vou começar com o item de maquiagem. Separei esse blush da Tango, é o número 03. Gente, eu simplesmente estou apaixonada por esse blush, virou o meu queridinho do momento. Só tenho usado ele, antes era um da Eiffel Beauty, mas eu mudei e agora é ele, gente. Ele tem esse tom lindo, lindo de pêssego. Eu estou com ele hoje e, gente, ele dá um glow muito natural na pele, na maçã do rosto, sabe? Enfim, ele é super pigmentado e tem uma duração excelente, mas mesmo assim, eu continuo amando ele. E só tem um probleminha que ele esfarela muito, sabe? Você vai pincelar, vai pegar o produto com o pincel e ele esfarela muito, muito, muito. Outro detalhe é que ele tem essa rosa linda em alto relevo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Confesso que dá uma dó de usar. Afinal, quanto mais você usa, mais esse desenho vai se desgastando. Mas, enfim, meus amores, tem outras cores. Eu estou pensando em adquirir outras cores dele. Enfim, separei esse blush porque ele está sendo o meu queridinho do momento. Próximo item é um de alimento. Quem assistiu meu vídeo de favoritos do mês, de setembro, com certeza, viu que eu separei essas batatinhas como favoritos do mês, não foi? Ai, gente, desde que eu comprei, desde que... gente... Ai, mas, gente, sem comentários para a minha nova paixão. Gente, eu não quero mais largar ele, sabe? Eu só penso em comer isso. É muito, muito bom. Eu vi algumas meninas comentando lá no vídeo que gostam também. Outras disseram que não curtem muito. Tudo bem, eu respeito. Mas, como não amar essas batatinhas, gente? Simplesmente amo. Continua viciada. Eu espero não me enjoar, porque eu sou assim, minha gente, quando eu como uma coisa muito, muitas vezes, eu me enjoo. Espero não me enjoar. Eu comprei mais um. Olha onde ele já está. Comprei isso anteontem. Foi? Olha onde ele já está. De madrugada é muito, muito bom. Principalmente com chocolate. Ai, que delícia. Sei que doce e salgado não tem nada a ver, mas... Eu como primeiro o chocolate e depois a batata. Não, é primeiro a batata e depois o chocolate. Enfim, meus amores, são muito, muito boas. Eu super recomendo. Separei mais uma vez essas batatas pra mostrar pra vocês. Enfim, estou viciada e rima, sabe? Não sei se existe essa palavra, mas eu estou super viciada nessas batatas. Próximo item é o protetor labial, que também apareceu no vídeo de favoritos do mês, que é esse da Nivea. É o azulzinho. Minha gente, é o Essencial Care. Pense num protetor labial potente. É esse. Sério, se você está à procura, vale o investimento, sim. Eu comprei na Rê, né? Paguei super barato, pretendo adquirir outros. Com certeza. E eu só tenho coisas boas pra falar dele. Ele hidrata os lábios, deixa aquela camada super grossa. Pra quem tem lábios ressecados, é um ótimo produto. Porque você não fica com aquela sensação de lábios ressecados, sabe? Não, parece que tem uma película de hidratante nos seus lábios. Ah, que é muito bom. Dá vontade de passar toda hora, quer dizer, eu passo toda hora. Enfim, somente é de dormir, sabe? Quando eu acordo, meus lábios estão super hidratados e macios. É muito bom, tá? Mas, gente, olha. Olha onde tá. Não tem mais nada. Sério. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu fiz alguma besteira. Eu juro que eu não tô acreditando onde ele tá. Sério. Eu mostrei ele há pouco tempo pra vocês e já tá acabando. Como eu já comentei com vocês, na minha cidade faz muito, muito calor. E, gente, esse produto tá derretido. Talvez seja isso que encurtou ele, sabe? O calor. Porque eu não acredito que eu já acabei com ele. Sério. Eu tô querendo acreditar que foi o calor que encurtou o produto do que eu ter usado muito e já ter acabado, sabe? Eu não acredito muito, não. Mas, enfim, esse produto é muito, muito bom. Próximo item que eu estou super in love. É a minha peça favorita do meu vestuário. Essa regata. Da Marisa. Olha. Se dá pra ver. Ela é preta. Possui essas duas onças. Não sei se dá pra vocês verem daí. E ela tem esse degradê muito bonito, ó. Vai do amarelo, laranja. Passa pelo rosa. E chega no roxo. E eu simplesmente amei essa regata. O bom é que ela é feita de um tecido muito, muito gostosinho, sabe? Muito leve. E é ótimo para usar nos dias de calor. E eu estou apaixonada. Eu só quero usar ela com calça jeans e sapatilha. Ela é muito, muito gostosa. Ah, outro detalhe. Aquela é emulete, ó. Dá pra ver daí? Gente, eu tô me esticando aqui. Tá vendo aquela emulete? Então, dá tranquilamente pra você usar com legging, que cobre o bumbum, sabe? E com calça jeans também. Fica muito bom. Enfim, né, gente? É o tamanho P que eu uso. E eu comprei na Marisa, eu já falei. Mostrei no vídeo de comprinhas do mês passado. De agosto. Foi. Acho que foi. Não, foi de setembro, né? Ah, eu não sei. É só você dar uma procuradinha no último vídeo de comprinhas. Não. No penúltimo vídeo de comprinhas que você vai ver todas as minhas comprinhas, inclusive ela. E o meu último item, queridinho do momento, é essa sombra da Vult, a cor 17. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha, mas gente, desculpa a iluminação, não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas ela é um tom de branco, super, super cintilante, sabe? E o bom é que essa sombra, ela não acrescenta tanta cor na pálpebra. É mais os brilhinhos mesmo, sabe? Eu, por exemplo, uso ela tranquilamente no meu dia a dia, assim por toda a pálpebra, iluminando o canto interno, fica muito, muito bonito. E eu só tenho usado ela na minha pálpebra no meu dia a dia. Enfim, mas gente, ela tem uma duração bacana, já fiz resenha dela. Conforme o tempo vai passando, a cor pode até diminuir a densidade, mas os brilhinhos, pelo menos a maioria, continua na pálpebra, sabe? E é muito bom! Amo demais essa sombra, super recomendo. Enfim, ela também tem um desenhinho aqui, ó, em alto relevo de uma borboleta. E conforme você vai usando, esse desenho vai sumindo, o que dá muita, muita dó. Eu tento usar pelos cantinhos, sabe? Mas, ai, tem vezes que eu me esqueço, pego o pincel e taco, e assim quando eu vou ver, a borboleta! Aí já é tarde demais. Ela tá diminuindo, sabe? Mas enfim, minha gente, faz parte. Enfim, são esses meus 5 produtos, 5 itens preferidos do momento. Aqueles que eu estou amando muito, muito, que eu considero indispensáveis do momento. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero convidar vocês a gravar esse vídeo, me mandar o link pra eu assistir. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem o que fazer, né? É só dar um joinha bonito pra mim. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. O botãozinho fica bem aqui abaixo. Esqueci de dar uma passadinha no post, para mais informações. O link, como sempre, é na caixinha de informações. Desculpa aí qualquer coisa. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!